O número de pessoas registradas como desaparecidas em Três Lagos tem aumentado ano após ano. Da última vez que falamos sobre este assunto aqui, em abril, os casos já chegavam a 10. Agora eles mais que dobraram. Confira na reportagem do Emerson William. Uma pessoa pode ser dada como desaparecida quando ela se ausenta de uma forma incomum. Por exemplo, quando ela não chega no horário em que se normalmente costuma chegar, quando não aparece e não avisa sobre algum imprevisto, ou quando não é encontrada em lugar algum, como em casa, no trabalho, escola, entre outros ambientes que fazem parte do cotidiano. Nestes casos, um boletim de ocorrência deve ser registrado e pode ser feito mesmo que não tenha completado 24 horas, como explica o delegado da Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira. Pela nossa legislação, não existe prazo para registro do boletim de ocorrência. Se deu por falta do parente, doente, querido, o que o familiar tem que fazer? Imediatamente procurar a delegacia registro do boletim de ocorrência. Não existe aquele negócio que tem que aguardar 48 horas, 24 horas, não. O policial que quer atender esse familiar tem que registrar o boletim de ocorrência na hora. Importante também que quem vai registrar o boletim de ocorrência leve as características físicas do desaparecido, tipo de veste que esse desaparecido saiu de casa, se tem por hábito fazer isso, isso ajuda bastante. Porque com o registro da ocorrência, são acionadas todas as redes, todas as forças de segurança, isso ajuda muito a localizar. O número de pessoas registradas como desaparecidas no município de Três Lagoas tem crescido a cada ano. Entre 2020 e 2023, as ocorrências aumentaram em 80%. Só neste ano, entre os meses de janeiro e outubro, 47 pessoas entraram nesta estatística, se igualando ao patamar de todos os casos notificados em 2022. O mês de setembro foi o que mais registrou desaparecimentos. Ao todo, foram nove ocorrências. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul apontam que o perfil de desaparecidos é composto por homens adultos entre 20 e 59 anos de idade. A partir do registro, a Polícia Civil passa a atuar na busca e localização da pessoa em situação de desaparecimento, através das informações prestadas no depoimento. O alerta é emitido para as forças de segurança de todo o país. Caso seja encontrado em um local distante de sua residência, a polícia local é informada e, a partir daí, são tomadas as medidas cabíveis junto à família da pessoa localizada. Apesar do número elevado, os casos podem estar super notificados, como explica o delegado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa desaparece de casa, o familiar procura a delegacia para o registro do boletim de ocorrência, apesar de orientada no caso de retorno desse desaparecido para casa, procura a delegacia para dar baixa no boletim de ocorrência, isso não ocorre. Então fica esse número em aberto. Diversos fatores podem ser levados em conta quando uma pessoa desaparece, entre eles, crimes que são cometidos por outras pessoas contra a vítima. No entanto, em Três Lagoas, na maioria das vezes, como aponta a polícia, os casos ocorrem devido ao abuso de entorpecentes. Nessas circunstâncias, o melhor método para evitar essas ocorrências é uma aproximação e acolhimento dessas pessoas por parte da família, primeiramente. É importante conversar, saber por quê, por qual motivo esse parente, esse familiar vem saindo de casa, tentar ali manter o melhor possível relacionamento para que se evite isso, porque realmente dá muito trabalho, é muito perigoso, principalmente se for usuário de droga, ele frequenta locais perigosos. É importante tentar trazer essa pessoa que tem esse hábito de desaparecer para o convívio familiar, com mais conversa, trazendo ela para o lado da família, entendeu? Os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado também revelam que 60 pessoas foram localizadas em 2023 na cidade de Três Lagoas. Este número pode incluir pessoas que desapareceram em outras cidades ou estados, mas foram encontradas através da polícia local.